Olá, amigos, muito bom dia a todos. Quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Destaque no programa de hoje para as exportações brasileiras de carne de frango. Vamos também falar sobre o apoio que foi anunciado para os produtores catarinenses vítimas da estiagem. É claro que nós vamos seguir falando sobre a previsão do tempo e seus impactos principalmente para a região sul do Brasil. Convido a todos também a acompanharem conosco a atualização dos indicadores agrícolas, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais. Você já sabe, em agrolink.com.br você fica por dentro de todas as informações que estão movimentando o setor do agronegócio. Vamos lá, na soja o grão chega ao maior valor da história para o mês de março. A oleaginosa chegou a ser negociada por mais de R$ 14,00 por bushel. No Rio Grande do Sul, mais de 350 municípios já decretaram situação de emergência. Desses, mais de 250 tiveram seus decretos já homologados pela defesa civil. No Paraná, carne bovina e de frango apresentaram valorização para os produtores. Atenção, problemas climáticos devem também influenciar na tendência de alta, impactando no custo de produção. Ainda no Paraná, o porto de Paranaguá fechou o ano de 2021 com um recorde em movimentações. O crescimento é superior a 12%, isso em relação ao ano de 2020. Estas e outras notícias podem ser conferidas na íntegra lá em agrolink.com.br. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre o mercado de proteína animal, mais especificamente sobre a produção de carne de frango. Em 2021, o setor teve um recorde nas exportações, mas os valores comercializados ainda foram abaixo do esperado. Quem acompanhou esta movimentação do mercado? E nos traz agora um resumo é a repórter Aline Merladetti. Muito bom dia! Bom dia, Rivas! O ano de 2021 fechou com um bom resultado em volume nas exportações de carne de frango, totalizando o embarque de quase 4,5 milhões de toneladas. O volume exportado é um novo recorde que supera os mais de 4 milhões de toneladas de 2016. Além disso, na comparação com 2020, o resultado foi 8% superior. No comparativo com a década, a alta foi de 13%. Mas enquanto o resultado em volume foi recorde, em termos de valores, os resultados ainda estão aquém do esperado. O ano de 2021 até terminou com recuperação, com o preço médio da tonelada de frango sendo negociado a US$ 1.676. O valor representa uma alta de 15% em comparação com 2020. Mas ainda está longe do resultado alcançado entre 2011 e 2014. Rivas! Obrigado pelas informações. Agora vamos até Santa Catarina, onde o governo do estado está oferecendo uma linha de crédito emergencial para os produtores rurais afetados pela estiagem. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Marcos Lampert. Os prejuízos gerados pela estiagem nas lavouras de Santa Catarina devem causar redução de 43% na safra de milho. Para minimizar os impactos da falta de chuvas, os produtores rurais contam com o apoio do governo do estado com linhas de créditos especiais. Nesta segunda-feira, dia 24, o secretário da Agricultura, Altair Silva, se reuniu com lideranças no extremo oeste e apresentou os programas e ações do governo de apoio aos produtores. Apresentamos os programas de reguliência hídrica e recuperação das fontes de água, assim como as ações emergenciais do Reconstrói SC, Programa de Ajuda Emergencial aos Agricultores. E evidentemente que atendemos as demandas dos municípios da região e a preocupação que o extremo oeste vive nesse momento com uma estiagem prolongada, onde as prefeituras estão numa verdadeira força-tarefa de transporte de água para as propriedades rurais. E o estado tem contribuído com tanque-pipas, tem contribuído com reto-decavadeira, com várias ações para contribuir com o produtor rural nesse momento. É um trabalho de equipe, dando todo o suporte para que o produtor rural possa atravessar esse momento de grande adversidade. Desde 2021, o governo do estado reforçou os programas para aumentar a disponibilidade de água no meio rural de Santa Catarina. Por meio do SC Mais Solo e Água, é disponibilizado o crédito para a construção de cisternas e distribuição de água, além da conservação de fontes e nascentes. Já o programa Reconstrói SC pode ser utilizado para a recuperação de sistemas produtivos e oferece condições de pagamento facilitadas e um desconto de 50% no valor financiado. Mais informações das ações de combate à estiagem podem ser conhecidas nos escritórios municipais da EPAGRI. De Florianópolis, Marcos Lamperte. Muito obrigado pelas informações. Já que nós estamos falando sobre o tempo, vamos saber como fica a previsão para esta quinta-feira. As temperaturas seguirão elevadas na região sul do Brasil. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A frente fria chegou no Brasil. Imagino que essa é uma das previsões mais esperadas pelos nossos amigos produtores lá no Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, Lucas, pelo nosso monitoramento das estações, das imagens de satélite e dos radares, mostrou que essas chuvas ocorreram de maneira irregular. Infelizmente, aquela previsão para o extremo sul do estado também não aconteceu. As instabilidades mais intensas ficaram sobre o Uruguai e não avançaram para o território nacional. Por outro lado, por conta da mudança que essa frente fria provocou nos ventos, as chuvas ficaram mais abrangentes sobre o país nesta última quarta. De maneira geral, choveu bem em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. No interior nordestino, também tivemos chuvas abrangentes. No sul, as chuvas se concentraram na metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e oeste do Paraná, chegando até mesmo no sul do Mato Grosso do Sul. Bom, e para essa quinta, o que nossos amigos podem esperar é o avanço desse sistema frontal. As chuvas intensas ficam concentradas no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, faixa sul do estado do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Também chove no Rio Grande do Sul, mas com a menor intensidade se comparado a ontem, e concentradas na metade norte do estado. As projeções indicam que a massa de ar frio associada a uma área de alta pressão na retaguarda dessa frente fria avança para o sul do Rio Grande do Sul, diminuindo as condições de chuva nesta região. Porém, Lucas, é esperado que as temperaturas, a partir de agora, sigam numa gradativa diminuição. E falando um pouquinho dos próximos dias, podemos ter temperaturas mínimas na casa dos 10 graus na Serra Gaúcha. Isso é uma informação preliminar e vai mudar conforme as atualizações das projeções. Mas o que fica evidente é a quebra no padrão das altas temperaturas que estávamos acompanhando nessas últimas semanas, e a melhor distribuição das chuvas sobre o país de maneira geral. Por hoje é isso, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Muito obrigado pelas informações. E o governo federal também liberou quase um bilhão de reais para as vítimas da chuva e da seca, auxiliando, inclusive, agricultores. É o que nos conta o repórter José Carlos Andrade. O governo federal editou medida provisória que abre créditos extraordinários de quase um bilhão de reais para serem investidos nas regiões castigadas pelas chuvas. Uma delas, no valor de 550 milhões de reais, terá os valores liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para serem usados em estados e municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. A verba também será destinada a apoiar os estados da região sul afetados por forte estiagem. O dinheiro pode ser usado em despesas relacionadas a socorro, assistência às vítimas, água potável, cestas básicas, material de higiene e limpeza, combustível, dormitórios e colchões para os desabrigados. A verba pode ser investida também em apoio aéreo para o resgate da população atingida, transporte de medicamentos e equipamentos e no restabelecimento de serviços essenciais, já que muitas áreas estão isoladas. Para a região sul, a medida vai permitir a aquisição de cestas básicas, locação de carros-pipa, gastos com combustível, entre outras medidas, principalmente na zona rural, onde a produção agrícola foi mais afetada pela seca. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Agora vamos até o estado do Mato Grosso, pois o governo está preocupado com a chegada da ferrugem asiática e já está orientando os seus produtores para prevenir a doença. É o que nos conta o repórter Igor Gabriel. Em Mato Grosso, foram identificados cinco casos de ferrugem asiática através do consórcio antiferrugem da Embrapa. Os municípios identificados com a presença do fungo foram dois focos em Campo Verde, um em Primavera do Leste, outro em Santo Antônio do Leste e o último em Bom Jesus do Araguaia. De acordo com o diretor técnico do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, Renan Tomazelli, os produtores estão fazendo a sua parte, observando diariamente as áreas que podem ter atuação do fungo na lavoura. O INDEA é um parceiro do produtor rural, ele não é só um órgão de fiscalização, então ele está sempre junto dentro da técnica, auxiliando as propriedades rurais, orientando e também fazendo a fiscalização. Nós já fizemos 39 amostras, então nós já tivemos em 39 propriedades, fazendo coletas e fazendo as análises. Ponto positivo, das 39 só encontramos uma, né? Estamos concluindo agora 15% de área colhida dentro do estado de Mato Grosso, a gente ainda tem uma boa parte para avançar, eu desejo uma ótima colheita, que a gente continue fazendo um bom trabalho, acompanhando e se preocupando sempre com as questões sanitárias do estado. Como forma de minimizar o impacto, o diretor técnico do INDEA orienta também as aplicações de preventivos e acompanhamento diário nas lavouras de soja, de forma que não possam impactar na produtividade econômica do estado. Da Rádio Paiaguas, Igor Gabriel. Obrigado pelas informações, vamos agora atualizar os indicadores agrícolas da soja. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui, uma ótima quinta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!